E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Na semana passada tivemos pouquíssimos spoilers, eu preferi acumulados essa semana toda e mesmo assim vocês vão ver que informações para o competitivo de relevância não teremos. Mas para quem gosta de coleção, meu amigo, esse Drops TCG é para você. Mas vou começar com um dos poucos spoilers que tivemos durante essa semana, tá? Temos a carta Big Oven, que é um negócio de assar pizza lá, né cara? Tem gente que fala que pizza no forno é melhor do que pizza aí feito, né? Tipo, fogãozinho, cereal, tudo mais. Fica aí a sua dúvida, a pergunta do dia. Onde é melhor a pizza? Big Oven. Cada jogador durante o seu primeiro turno, esse jogador pode descartar uma carta da mão. Se fizer isso, aquele jogador procura por duas energias de fogo, revela elas e coloca na mão. Depois do jogador embaralho o deck. Bom, basicamente é isso. É meio que um negócio para acelerar um pouco as energias de fogo. E nós temos aqui todas as secretas raras da Soylua 10 Double Blaze. Essa a gente pode comentar um pouquinho. Cara, a Full Art do Reshiram com Charizard está legal. A Secreta nem tanto. A Full Art dos Alolamux está legal. A Secreta está insana. Muito massa ele saindo da rua aí desse bueiro. A Full Art do Marshadow com o Machamp está ok. A Secreta achei muito massa. Parece uma carta assim... Ele é tão diferente. Parece até uma pegada de uma carta meio falsificada, né? Tem eles assim de perfil e tudo mais. Mas eu achei no fim das contas muito massa, tá? Achei top. Temos o Hunchkroll GX. O Wism Scott GX. Temos o Pershing GX. E aí começam as Full Art. Meu amigo, Sun and Moon não decepciona. Pode ter decepcionado no anime. Pode ter decepcionado no jogo. Mas, meu amigo, aqui no card game... Que série incrível do card game que foi Sun and Moon. Inclusive pelas treinas Full Art. Olha esse Giovanni. Olha essa moça aí que vai ajudar os bichinhos de fogo lá. Soldadeira lá. Olha o Red, cara. Meu. Muito louco. Todas essas cartas. E aí temos todos os GX na sua forma. O Rainbow, o Restirante Arizade. Os Monkeys. O Marshadow Machamp. O Hunchkroll. O Wism Scott e o Pershing. E as cartas douradas desta parte apenas. Tá só aí Lua 10A. Que eu acho que pra só aí Lua 10 vocês aguardem muitas, muitas secretas. E vai ser uma coleção meio grande também. Temos aí o Cristal de Fogo. Aquela Energia Tripla. E o Estadiozinho ali pra ajudar o pessoal. Agora vamos falar de Detetive Pikachu. Temos diversos produtos já anunciados pra Detetive Pikachu. A gente teve aquela box do Greninja. A box do Charizard. A gente tem uma maletinha. A gente tem a box do Pikachu. A gente tem a box do Mewtwo Case 5. Que a gente vai falar nesse vídeo ainda. E a gente tem um produto que agora eles anunciaram. Detetive Pikachu Figury Collection. Alô! Colecionadores de figurinha aí. Será que vai ser um Pikachu Detetive? Eu espero que sim. A gente tem... A única miniatura que a gente tem é esse Amiibo. Cara, que é incrível. E eu acharia muito da hora que fosse mesmo que nessa pose aqui. Se fosse de novo um Detetive Pikachu nessa pegada pro card game. Porque eu acho essa pegada muito massa, velho. A primeira vez que eu vi isso aqui foi... Sei lá. O Mark Hoppus. O baixista do Blink or Neytil. Postando isso no seu Instagram. Que a Nintendo tinha mandado pra ele. Ele que é muito fã de Sherlock Holmes. E fã de Pokémon. Ele tinha recebido isso. Eu falei... Cara, que Amiibo incrível. Eu preciso muito disso. Porque, meu... É o Pikachu Sherlock Holmes, meu amigo. Nós estamos vivendo isso. Esse filme vai ser incrível, cara. Então, cara... Tudo que for relacionado. É uma coleção que desde já eu quero fazer. São apenas 8 cartas. A gente também vai falar delas aqui nesse vídeo. Vamos falar do último produto do Detetive Pikachu que foi anunciado. Ou do Mewtwo. Eles são umas case files, né? A gente teve do Greninja. Teve do Charizard já. Essa é a terceira case file. O Mewtwo GX. Ele tem 190 de vida. Por uma energia psíquica e uma incolor. Ele dá o Telekinese. Esse ataque ao dá 50 de dano em um dos Pokémon do oponente. E não é afetado por fraqueza ou resistência. Por duas energias psíquicas e duas incolores. Ele dá o Raining Pulse para 120 de dano. O Pokémon Ativo agora está confuso. Pela mesma quantidade. Ele dá o Psychic Nova. O seu GX para 180 de dano. Ele previne todo o dano que for causado neste Pokémon por ataques do oponente no Stor. A gente já tem vários GX dessa forma. É só mais um. Mas não me parece uma adição muito ruim dependendo do que o meta virá para um deck, quem sabe, aí de Malamar. Malamar é muito versátil, né, cara? Malamar vai rodar, vai rodar, vai rodar. E vai ter sempre ali os rolezinhos. Cara, é importante lembrar que com duas energias ele consegue dar um Snipe de 60 de dano no deck de Giratina Malamar. Então já começa a ser interessante aí esse primeiro ataque dele mesmo. Eu achei, até agora, uma carta bem relevante aí dentro das cartas do Detetive Pikachu. E agora nós temos as 18 cartas. Por que essas cartas são legais? Cara, a artwork delas. Sério, eu acho muito incrível. Olha esse Bulbasaur, cara. Olha uma coisa muito interessante dessa coleção. Eu vou mostrar as 18 cartas da coleção agora. Fora essas GX aí, são promos, né? Essas outras que vêm nos produtos. Mas a da coleção mesmo, são 18 cartas, estão as 18 aqui reveladas. E não tem carta em comum nessa coleção. Tem carta só comum, rara e rarolográfica. Eu acho que tem rarolográfica, né? Talvez seja só comum e rara. Primeira coleção, mesmo que seja um mini set de Pokémon, que eu vejo sem carta em comum nenhuma. Temos esse Bulbasaur, incrível. Esse Ludículo sem palavras. Morlum, da hora também. Se você quiser, as cartas vão estar em alta qualidade aí na tela. Então pausa o vídeo pra você ver os efeitos dela. Charmander, Charizard, Arcanine, Psyduck, Magikarp. Até o Magikarp ficou da hora. Esse Greninja a gente já tinha discutido um pouquinho. Que talvez veja o jogo no competitivo. A maioria dessas cartas não vão ver. Vão ser mais pra quem gosta muito de coleção mesmo. Detetive, Pikachu, Mr. Mine. E aqui temos um Mewtwo. Esse Mewtwo, ele na minha opinião, ele é um pouco um upgrade do Deoxys, que jogava antes do Malamar. Mas ele também é meio que uma versão pior do que o Giratini, entendeu? Mas talvez eles possam coexistir em harmonia. Ele pode ser que seja uma carta boa aí no Deco do Malamar. Um determinado meta também. Por uma energia psíquica e uma incolora, ele dá o Psyjack, 30 de dano. Você escolhe um Pokémon ativo, tipo um dos ataques do Pokémon ativo. Ele não vai poder usar aquele ataque durante o próximo turno. Ele segura um pouco a onda, se for aqueles Pokémon que só tem um ataque. E ele depois dá por três energias ali, o Break Burn pra 130 e descarta duas energias desse Pokémon. É um pouco pior do que o Giratina faz, mas pode ser que caiba aí também no deck de Malamar, que é muito versátil. Temos esse Machamp, que ele não é tão legal, porque, pô, a gente tá acostumado com Machamp já no Pokém, né? Então acaba que ver o Machamp dessa forma não nos assusta tanto. Esse Jigglypuff que tá quase fazendo um deb, temos esse Snumble, Lick Tongue e Ditto. Cara, o Ditto também é interessante, porque o ataque dele Copy Anything, que pode copiar qualquer coisa, pode ser que seja interessante justamente por isso. É um atacante não GX, né? Básico, de boaça. Por uma energia incolor, você escolhe um dos ataques do oponente. Você usa esse ataque. Esse Pokémon, se ele não tiver a quantidade de energia necessária pra usar esse ataque, ele não faz nada. Então o ataque do cara pede duas elétricas. Se não tem duas elétricas, não consegue. Mas pede três incolores, pede alguma coisa, entendeu? Uma Mirror, por exemplo. Pode ser um atacante muito bom pra Mirror. Inclusive, dentro de quê? Pode caber, quem sabe, aí no Malamar também, que fazer o quê? Tudo cabe no Malamar. Temos aqui o Slaking também, muito feio. É a carta que eu não quero tirar como rara, mas finaliza aqui a coleção Detetive Pikachu, as 18 cartas. Temos aqui a arte oficial, agora já a logo aí, mostrando aí, o trailer box. De Unbroken Bounds, que vão ser Elos Inquebráveis, tá? Então pra nós, a Copag revelou essa semana aí a logo. Vai estar mostrando aí pra vocês agora no vídeo. Elos Inquebráveis. Eles fizeram uma piadinha de que talvez falaria cantada. Eu não entendi muito bem a piada deles, mas... Elos Inquebráveis. É a tradução correta, eu acho, do nome dessa coleção. E temos aqui sete tag teams, sete aliados que vão vir nessa coleção nova. Lançamento simultâneo, como sempre. Já programado pra 3 de maio, será a nossa Soilua 10. Então vai passar aí pra vocês. Ferro Mosa com BuzzRole, Reshiram com Charizard, os Mucks, Muck e Alola Muck, Machamp com Marshadow, temos o Greninja com Zoroark, temos o Lucario com o Meometal e temos a Gardevoir com o Silvion. São sete aliados, com cinco lançados anteriormente, são doze bichão grande entrando em campo. Desse daqui, meu amigo, o menor HP dessa coleção é 250. Não tem nem os de 240 da outra coleção. O jogo tá mudando pra, tipo, a gente pensa que o jogo vai ficar mais lento, vai ficar mais de boa. Cada vez mais agressivo, cada vez mais porradão, cara. Eu achei muito louco. Então estão aí as sete cartas em inglês reveladas essa semana, estarão todas elas em Soilua 10. Temos também revelado todas as cartas do Family Box. Lembra aquela coleção japonesa que vinha com três decks, alguns GX já garantidos, com uma temática muito fácil? Um ataque que causava X de dano. Aí o GX era o mesmo tanto de energia, mas causava X mais Y de dano. Só causava um dano maior, literalmente, no ataque GX. Uma temática muito simples pra jogar. Pois é, essa coleção tá aqui e agora tem todas as cartas reveladas nessa coleção. É levemente relevante, vocês vão estar vendo aí e vai estar mostrando pra vocês. Mas absolutamente nada aproveitável pro competitivo. E eu passei a ter uma opinião que eu queria muito que esse produto fosse lançado no ocidente. Porque ele tem umas temáticas, as artes dele são muito bonitas pra ser colecionável, entendeu? Então eu como colecionador, eu queria sim ter esse set em inglês. E eu achei ele muito de boa. Eu acho que eu usaria ele como o recurso principal de ensinar pessoas a jogar. Acho que seria muito interessante as lojas todas terem um produto desse. Os ataques são muito simples, quase não tem efeito nas cartas. A pessoa aprenderia, tipo, em uma sentada rápida, sabe? Com poucos minutos, como é todo o Beabá, sabe? O ABC do Pokémon do CG. Eu achei que esse produto foi muito interessante. Não via até agora nenhum sinal de que ele virá pro ocidente. Mas a partir de agora eu torço pra que ele venha. Temos aqui a box oficial do Alona Maruaki GX, né? Que tinha sido revelado por acidente lá no aplicativo Card Dex. E agora temos simplesmente a imagem dele. Ele vem com boosters mais antiguinhos ali e tudo mais. E a carta que a gente já mostrou aqui como spoiler. Temos revelados os decks iniciais de Unbroken Bounds. Que eu tenho que começar a acostumar aqui de Elos Inquebráveis. E ele nada mais é do que Zeraora e Mewtwo. O Zeraora que é um dos Pokémon mais invocados que tem dos últimos lançados. Então eu acho que é um deck inicial pra gente moderna e que gosta dos Pokémon invocados. O Mewtwo não tem nem o que falar, né, cara? O Mewtwo é o pai dos bichos invocados, velho. Muito, muito foda. Eu acho que não faz o mesmo sucesso. Obviamente que Charizard e Blastoise. Mas eu gostei também da temática de decks. Esse Mewtwo é um Mewtwo, uma carta um pouco técnica. O Zeraora também não é uma carta ruim. Então como as cartas da capa são básicos. E básicos jogáveis, que jogam muito bem. Eu tenho certeza absoluta que esses decks vão continuar com aquela pegada competitiva. Que a gente tá acostumado de decks iniciais. E com certeza vão vir cartas que vão se pagar facilmente. O deck do Zeraora é inteiramente elétrico. O do Mewtwo tem fogo e psíquico. Vamos aguardar aí as lixinhas. Porque pra gente saber se vem duas cintias. Se vem uns negócios mais embaçadinhos assim. Ajudando um pouco. Sei lá, o do Mewtwo às vezes vem um Malamar, né. Pra voltar um pouco. Que tem muito tempo aí. O Malamar é uma carta rara ali, né. Da Sol e Lua 6. Não é tão fácil assim de ter no mercado. Pode ser uma adição importante, por exemplo, dentro dessa deck lixa. Todos os produtos de um Broken Bout foram revelados. As capas dos boosters serão Charizard e Retirã. Lucario, meu Metal. Guardia Vora e Silvio. E Marshadow e Machamp. Nós temos os dois Triple Packs. Eles são Typhlosion e Sceptile. Nós temos um Blister Pack. Que é aquele produto que nós não temos aqui no Brasil. Que vem um Booster, uma Carta Promo e uma Moeda. Temos o Evil. O Evil simplesmente dá um Find a Friend. O primeiro ataque. Tá a Moeda ali tampando. E o outro ele por duas energias ele dá 20 de dano. Nada mais do que isso. O outro nós ainda não temos mostrado. Por que nós ainda não temos mostrado? É uma carta muito Broken, Meta Changer. Sei lá, igual foi o Pikachu Chamego ali na Soy Lua 9. Cara, não sabemos ainda, simplesmente não mostraram. Mas estão aí toda a identidade visual dessa coleção. Que eu tô achando muito linda, cara. Desde quando começou esses Elos aí todos. Não sei se é porque tá tendo mão demais do Mitsuhirarita. As cartas estão muito legais. É um ótimo período pra se colecionar Pokémon do CG, velho. Sério, muitas coisas pra fanbase, assim. Pra fã gostar muito. Pra competitivo, como eu disse no início. Esse Drops do CG não tem tanta coisa assim relevante. Mas estão aí todas as novidades de Pokémon do CG entregues na sua mão. Como é o dever desse canal aqui. O que a gente tenta fazer por vocês aí, beleza? Gente, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima, hein? Valeu demais. Tchau, tchau, tchau.